Olha só, aqui a gente está observando uma técnica chinesa aí, muito interessante. Também este serviço sendo oferecido aqui para o serviço de fisioterapia sendo tratado aqui para as mulheres. O que é o nome dessa técnica aqui? Ventosa Terapia. Ventosa, né? Essa aqui foi o que o Michael Phapps fez, foi isso? Sim. Durante as Olimpíadas, né? O desportista Michael Phapps fez essa técnica aqui. Inclusive ele andava com o corpo assim todo marcado e as pessoas não entendiam, né? Por que que ele estava... Qual é o benefício que ela traz assim? Olha, ela promove relaxamento muscular, redução de dor, melhora da mobilidade do tecido muscular. Fazendo que o paciente se sinta mais solto. No. Não é. Isso. Não é o que a gente quer fazer. Não, não é? Então, greet você. Então, a gente te trata do nosso alô. É só me acompanhar, mas... Já o que isso faz bem? Não. Não, não é o que tem alguém? Não, não é? Isso. Obrigado.